A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é dançada Uma luta Uma luta de legendas Ela não é dançada Ela não é dançada Ela não é dançada Uma luta de legendas Uma luta de legendas Tamarina Tamarina Na joia Eu me vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL